Música Momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio Ela tem toda a beleza, seu sorriso me encantou É perfeita por natureza, seu perfume tem a flor Ela vem lá da aldeia, ela é linda e não é feia Tem tudo que há de melhor Ela veio pra ficar, ela é da mata do Pará Ela é linda, ela é índia Da ilha do Marazón Ela é linda, ela é índia Da ilha do Marazón Momento brega, brega Ela vem lá da aldeia, ela é linda e não é feia Tem tudo que há de melhor Ela veio pra ficar, ela é da mata do Pará Da ilha do Marazón Ela é linda, ela é índia Da ilha do Marazón Ela é linda, ela é índia Da ilha do Marazón